olá que tal meus queridos seja bem vindos massa um lindo vídeo da mexicana gente hoje eu tenho que fazer uma encomenda de sagadinhos né porque me deram uma encomenda de acho que são 132 sagadinhos por ali né então eu já estou a fazer eu já tenho as panelas aqui né então vou firmar e tudo o que vou fazer se você está assistindo esse vídeo é porque praticamente deu certo né porque essa é a primeira vez que estou usando esse meu celular para gravar e eu vou fazer tudo né então aqui estão já minhas panelas se cozinhando com o frango e tal para eu terminar de fazer essas encomendas né que me pediram e eu espero conseguir praticamente fazer tudo né então se você está assistindo esse vídeo é porque praticamente está dando certo meu cabelo tá pegadinho tudo né porque eu tô aqui na cozinha né e então é isso meus queridos esperemos ver quanto eu vou avançar para fazer isso se você tá assistindo esse vídeo é porque eu não falei tá dando certo né então quando meu frango você terminar de cozinhar eu vou fazer a massa de coxinha e tal não vou mostrar como que eu faço passo a passo e tal né mas eu vou mostrar conforme eu vou fazendo tá então é isso meus queridos vamos lá então a gente estou na hora de temperar meu frango olha aqui já tenho minha frigideira né para começar a temperar nosso frango aqui está nosso frango e eu estou usando essa marca de de óleo aqui não sei se tem ali no brasil mas aqui no mexicano uma marca muito boa no trioli né coloquei um pouquinho de óleo aqui vamos dar uma vamos dar uma bela temperada aqui no frango né eu vou mostrar pra vocês quando ela estiver pronto tá então gente eu já tenho aqui minha calda de frango fervendo né e aqui eu tenho já minha farinha de trigo né que eu vou colocar aqui para fazer a massa da coxinha então agora já que minha calda começou a levantar a fervura a gente vou colocar aqui minha farinha de trigo toda né para começar a colocar a massa na massa então eu vou mostrar pra vocês quando ela estiver pronta já né então vamos lá olha a gente como é que ficou essa massa bonita eu já soubei ela já está muito boa olha só gente que massa bonita que ficou e aqui eu tenho ainda mais né mais calda porque vou fazer mais mais uma bola de massa né porque eu vou precisar se eu conheço não vai alcançar a gente né eu tenho que fazer ainda mais e eu tô fazendo dois procedimentos né pra massa ficar bonita bem sobadinha olha como é que ficou né ficou bonita eu tô gostando como que tá ficando então é isso gente estamos indo na frente aos poucos né olha só gente eu já vou começar a formatar minhas coxinhas formar minhas coxinhas eu já tenho aqui minha massa completamente sobadinha né eu juntei as duas sobre junto minha carne bem temperadinha de frango na coxinha de frango aqui meu prato gigante onde eu vou colocar minhas coxinhas né e esse negocinho aqui que uma máquina mexicana pra pra fazer tortinha mas eu vou usar pra formatar as minhas coxinhas eu sempre uso essa máquina aqui né ela tabelinha mas é boa eu vou colocar um colocar aqui um pedacinho de saco de um saco prástico pra eu poder formatar porque assim não dá né e eu vou formatar e vou mostrar pra vocês como aqui eu faço minhas coxinhas então como eu falei gente essa aqui uma máquina especialmente pra fazer tortinha de milho né mas como eu sou mexicana eu me engeniei pra fazer mais rápido né já que nós temos essa máquina aqui no México essa aqui uma abalanca eu vou mostrar pra vocês como que eu faço é bem simples eu vou mostrar somente uma né porque não tenho muito tempo eu tenho que fazer isso tudo eu pego uma bolinha de massa né mais ou menos do tamanho que eu quero que fique minha coxinha vamos imaginar que esse é o tamanho da minha coxinha então eu coloco aqui esse é um papelinho é uma pedaço de saquinho prástico que eu cortei então são duas aqui eu coloco isso eu vou fazer isso aqui só pego a balanca e só puxo um pouquinho né não precisa puxar muito é só um pouquinho e pronta né que já tá nossa massa de coxinha já feita com uma tortinha né agora só colocar o frango e formatar ela que já tá pronta então é assim que eu faço cada uma me ajuda dessa máquina mexicana que bom que moro no México eu me ajudo com isso e é assim que eu faço cada uma e bem rápido bem simples vou mostrar pra vocês quando eu já tiver prontas todas as coxinhas aqui então vamos lá então a gente olha eu já tenho aqui essa parte da massa esse pouquinho de frango tá ficando aqui e a minha coxinha que já tenho 40 coxinha né tô fazendo isso aqui e aqui tenho já minhas 40 coxinha né então vou continuar porque ainda tenho muito caminho pela frente então vamos lá bom dia gente eu ontem já não consegui gravar mais né porque sou eu que estou fazendo o trabalho sozinha e eu dormi muito tarde 2 e meia da manhã para terminar tudo né porque eu tinha que entregar 132 sagadinhos ali aumentou a encomenda porque a professora aqui que leve 30 sagadinhos hoje para 9 da manhã para uma faculdade pequena então eu tive que fazer ainda mais eu empanar tudo como eu estou sozinha sou eu que estou fazendo tudo mesmo então por isso já não consegui gravar agora são 7 da manhã aqui no México e eu não dormi quase nada né gente mas eu vou tomar banho agora porque eu tenho que fritar os que preciso fritar né então me acompanha para levar esse encomenda cedo de hoje né então me acompanha vamos lá tomar banho então gente eu já acabei de tomar banho então vou terminar de me arrumar né para eu descer para beber café da manhã e começar a fritar essas 30 sagadinhos acho que vão ser 30 coxinha e 30 bolinhas de queijo que eu vou levar agora cedão né então é isso gente me acompanha então gente essas aqui são todas as caixinhas onde eu vou levar meus sagadinhos né dá para ver aí acho que se dá para ver aqui estou tampando porque está meu número tá meu número do whatsapp e bom aqui essa caixinha que eu estou arrumando já em breve eu estarei fritando essas que eu vou levar só de manhã meu café com uma torradinha que eu vou beber né olha gente aqui eu tenho todas as coisas que eu fiz né essas coxinhas bolinhas de queijo risole né então é isso então gente nós vamos começar a fritar eu já tenho aqui meu óleo bem quente né e aqui estão olha as coxinhas que eu vou fritar por agora esses aqui são as coxinhas que eu vou fritar por agora aqui hoje de manhã são 30 né então eu vou fritar todas as gelas então me acompanha então gente vou fritar de 4 em 4 né aqui eu tenho já para escorregar então é isso né gente então a gente foi assim que ficou né aqui são 15 bolinhas de queijo e 15 coxinhas que eu vou entregar agora 9 da manhã então me acompanha que eu vou correndo rápido porque eu tenho que pegar ainda um ônibus né para ir entregar essas 15 de manhã e 132 de tarde então me acompanha porque esse dia vai ser muito corrido né então a gente é assim que eu estou saindo de casa né para entregar essas iguarias agora então me acompanha a gente estou indo já para entregar e vamos lá então né gente eu vou chegando lá para fazer minha entrega e aqui minha primeira entrega então galera aqui esses mexicanos que pela primeira vez eles vão experimentar coxinha e bolinha de queijo então gente eu queria agradecer a cada um de vocês por me acompanhar nesse vídeo talvez vai ser um vídeo longo né porque eu estou aqui em toda essa corridão ainda preciso fritar isso tudo né e eu quero agradecer primeiramente é o senhor né porque ele foi que me acompanhou para eu fazer esse trabalho tudo sozinha né porque eu estou sozinha aqui na cozinha e ninguém para me ajudar para quem faz essa pessoa sabe como é difícil fazer isso tudo mas quem está zozinha ai para muitas pessoas que vão se perguntar se aqui no se aqui no México vem de sagadinho ser isso eu não conheço ninguém que faça porque isso é uma coisa de brasileiro mesmo mas eu aprendi a receitinha e o faço por encomenda mas que nada para uma professora que ela me fez normal conveyed hoje hoje de manhã eu entreguei para ela que levou a Corevi para umas pessoas o menos ele tinha que estar de vagão então o Direito ali vai preto pra ela também então me acompanha nessa caminhada como não tem ninguém para me acompanhar eu peguei ajudada para para o amigo da minha sobrinha, meu melhor amigo dela, então eu peguei o número dele e liguei para ele e ele disse de boa que aceita me acompanhar, então é isso a gente me acompanha porque eu ainda tenho muita coisa pela frente que fazer e bom, se você está gostando desse vídeo já vai deixando o joinha, já você vai se inscrevendo aqui embaixo no canal e comenta ali se vocês gostariam que eu abriu algum canal, que eu abrisse um canal somente para a culinária mexicana, mostrar para vocês como é que tem um pouco da culinária mexicana vai beijando sua joinha e comentando aí, então é isso a gente me acompanha porque ainda preciso fazer muitas coisas pela frente, vamos lá então né gente, chegou a hora de fritar a segunda encomenda que eu vou fazer essa vez eu vou fritar 132, essa vez eu vou fritar 132 zagadinhos, então é isso gente então é isso gente, eu já tenho aqui minha panela já quase pronta para eu colocar aqui o meu óleo né, para começar a fritar e também eu tenho aqui já minhas coxinhas né, não sei se dá para ver aqui, não sei se dá para ver aqui mas eu já tenho aqui minhas coxinhas já prontas né, então é isso gente, me acompanha, eu vou mostrar para vocês como é que ficou já, é o processo terminado lá, quando eu já tenha fritado tudo na mesa né, então é isso gente, me acompanha, então vamos lá então né gente, eu vou colocar aqui o óleo né, para começar a fritar esse negocinho aqui, então é isso gente, me acompanha, nós estamos indo na frente aos poucos né, porque eu estou sozinha e eu tenho que fazer isso tudo né, não tem ninguém para me ajudar aqui né, vamos lá então, já vai ficando bonito né gente, então eu preciso fritar mais esses risoles e mais todas essas aqui bolinhas de queijo, então é isso, eu estou indo já então meus queridos, eu já vou entregar essa encomenda, venho aqui com um amigo meu, que se chama Lalo então é ele que vem me acompanhando né, porque estou sozinha nessa caminhada, então vamos lá então gente, é aqui onde eu vou entregar essa sagadinha né, então me acompanha Bom dia Państ' vamos lá, agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Boa noite na igreja late exce νte cloud Honey, masse 넣ou muito de tráfego, porque todos estão se сохранhando muito de tráfego, chega no super tácte, meus alunos tá? É, Márcia, só faltaram duas coxinhas, né? Vou te descontar, né? Não, não, tá bem, tá bem. Tudo bem. Só duas coxinhas aqui eu coloquei. Vocês estão abriendo. Aqui está. Sim. Aqui tem coxinha, aqui também é de lenda. Tá super bem, né? Tá super bem. Tá sozinha. E precisa de brigadeiro também. Sim, tá obrigada. Obrigada. Sozinha também. Tem lá refresco também, usa tudo. Obrigada, obrigada. Então, gente, olha aqui, foram todas as caixinhas que eu trouxe, né? Para entregar aqui. E é aqui o meu amigo que vem me acompanhando. E olha, e aqui tudo o negócio vai ser. Ainda estão a começar. Nós vamos sentar por aqui, né? Para toda essa galera, acho que muita galera dessa não tem experimentado coxinha nem bolinha de queixo, nem rissole, nem uma coisa assim, né? Depois eu pergunto. Então, é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que vai ficar um pouco longo, né? Eu vim aqui com o meu amigo Lalo. Ele é o melhor amigo da minha sobrinha. E foi ele que me acompanhou, né? Porque eu não tinha ninguém para me acompanhar. Eu pedi para ele me acompanhar. E ele aceitou de boa, né? Então, foi isso, gente. Eu entreguei aqui minha encomenda de sagadinhos. Eles estão ali curtindo a festinha, não sei. E comendo esses sagadinhos. Tem muitas das pessoas que estão ali, que estão experimentando coxinha, ou rissole, ou bolinho de queixo pela primeira vez. Igual que o meu amigo Lalo também está experimentando uma coxinha pela primeira vez. Alguma coisa que ele queira dizer? Está bom? Eu disse que está bom. Então, é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Eu quero agradecer primeiramente ao senhor. E, em segundo lugar, se você gostou do vídeo, dá uma joinha aí, se inscreve logo aqui embaixo. Vou deixar minhas redes sociais. Então, é isso, meus queridos. Muito obrigada por assistir. Goodbye, Brasil!